É tudo que eu posso lhe adiantar Aí, JV Ou quer um beijo? Se eu posso ter o teu olhar Mete bala na concorrência Mete bala na concorrência Menino bonito, menino bonito, ai Ai, menino bonito, menino bonito, ai Pronto aqui no baile com as suas amigas Com tomão de lança ela fica louca Essa bandidinha gosta de bandida Quer fuder comigo porque eu sou da boca Emocionada ela quase chora Lembrando da noite dentro da suíte Eu gostei, tu também gostou Quando eu catuquei, tua buceta pink Catuquei, catuquei, catuquei Tua buceta pink Catuquei, catuquei, catuquei Tua buceta pink Catuquei, catuquei, catuquei Tua buceta pink Te avistei no plantão Pescoço cheio de prata Me apaixonei no pentão Hoje vai ser bucetada Bucetada, bucetada Bucetada, bucetada Bucetada, bucetada Hoje vai ser bucetada Na pulma da braba Ela fica muito louca Ela só quer ir embora Não nasce do sol Vai, desce, tira a roupa Garota, rebola no peito de caracol Vai, desce, tira a roupa Garota, rebola no peito de caracol Vai, desce, tira a roupa Garota, rebola no peito de caracol Uma da braba Ela fica muito louca Ela só quer ir embora Não nasce do sol Vai, desce, tira a roupa Garota, rebola no peito de caracol Entra na pentona, 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 pica no verão Você tem que saber, do meu pé tá na pê, tá na pique Você tem que saber, do meu papo OD Naquele pique bolado eu empurro Naquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí JV, é a tropa do Serrão, porra Mete bala na concorrência Isso é o DidiJZ, o cara é bagulho Doido, o cara é bagulho Doido, o cara é bagulho Doido, tropa da Dalama Ele pique